A oração de hoje, terça-feira, dia 22 de janeiro de 2019, é para buscar em Deus ânimo espiritual. Há muitas pessoas se sentindo frias, muitas delas mornas, que não têm mais alegria de servir a Deus. Mas a palavra diz que o Senhor anima os cansados. Ó Deus, em nome de Jesus, estenda a Tua mão e traga ânimo espiritual a cada uma das pessoas que me ouvem. Meu Deus, que a Tua bondade venha a ser derramada sobre elas e que elas possam voar como águias. Que elas possam ver o Seu Espírito se animando no Espírito Santo de Deus e voltando a servir com alegria e dedicação. Abençoa o Teu povo, meu Deus, e que assim seja, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém.